Música Bom dia Chaves Bom dia Dona Florinda O que você está fazendo? Nada No Florinda Pois não Chaves Posso me fazer um pedido? Depende O que seria? Você pode me arrumar uma moeda? Para que? Por que? Para eu comprar um sanduíche? Não, mas eu não tenho uma moeda para lhe arrumar Você precisa arrumar um trabalho Trabalhando você ganha seu dinheiro Correto? É Está certo Mas demora muito para você ganhar o dinheiro? Depende do trabalho É Mas minha fome não pode esperar Aumento Chaves Mas agora eu não posso lhe ajudar Até mais Dona Florinda Até mais Dona Florinda Oh Céus Oh Dor Oh Fome Ah Lá vem o seu Madruga Talvez ele possa me ajudar Ah Que lindo dia Como vai Chaves? Bom dia Bom dia Bom dia Chaves O que você está fazendo? Agora é nada Ah Como eu? Sim Eu percebi Seu Madruga Pois não Chaves Só me arranja Uma moedinha Moeda? Eu? Sim O senhor Mas Chaves Você sabe que eu nunca tenho dinheiro É É É verdade Tem razão O senhor está pior do que eu Também não exagera né? Ah De verdade sim O senhor está tão liso quanto eu Liso é? É É Sem dinheiro Tem razão Tem razão Mais um motivo para que você não investe dinheiro Certo? Certo 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 Seu Madruga Até mais então Até mais Seu Madruga É É É Está difícil Está muito difícil Ah Lá vem o professor Girafales Chaves Talvez Talvez ele possa me ajudar Bom dia Chaves Bom dia professor Girafales Que cara é essa? É Que cara de fome Eu posso ajudá-lo em alguma coisa? Sim O senhor tem uma moeda para me arrumar? Você está me pedindo uma moeda? Sim Você não tem vergonha de pedir? Tenho Então E então? Mas eu aguento Chaves meu rapaz Não é digno De um jovem Com as suas qualidades Ficar Aborrecendo as pessoas Pedindo dinheiro Isso não é uma atitude digna Eu sei Então Não sentes vergonha? Sim Eu sinto Pois então? Tá bom O senhor tem razão Esta é a última vez A última vez que vai se pedir? Não É a última vez que eu vou sentir vergonha Tchau O senhor Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma